O seu caminhão tem esse conforto interno dobro. Oferece soluções sustentáveis para o seu negócio. Te ajuda a tirar o máximo da sua performance. O seu caminhão só para quando é bom para você. Foi feito sob medida para o seu negócio? O mundo dos transportes mudou. Nova geração de caminhões Scania. Toda a evolução vem acompanhada de uma revolução. Para o único negócio que importa. O seu. O seu. O seu. O seu.